Esta é a geração incendiada pelo Espírito Santo. Cumprimentar as nossas igrejas e outros estados, outras cidades que estão ligadas na transmissão aqui. Aleluia, estendendo o culto do congresso aí na sua região, no seu estado, no seu país. É muito maior o que nós temos aqui, o que está estendido fora, que tem vontade de participar, tem vontade de estar aqui, mas não pode. Mas a glória de Deus nos alcança lá. Aleluia. Esse congresso é um congresso marcante para nós. É mentira do diabo, que no meio da uma cidade não vai sair obreiros, não vai levantar obreiros, não vai levantar missionários. O Ministério de Perus tem três frentes de missões, três frentes de missões. O CONAMP Missões, que tem buscado entre os nossos irmãos, nossos jovens, adolescentes, jovens obreiros também, pessoas interessadas em aprender e fazer missões, não só no Brasil como no exterior. Não só no Brasil como no exterior. Tem uma outra frente também, se a mídia puder colocar, essa vocês não conhecem. Quem conhece é um público mais diferenciado. A capelania. Capelania. Cadê a chamada de capelania? Capelania. Capelania é o Ministério Evangelístico que atua nos presídios. Vocês não têm noção o que é pregar num presídio. Você tem que saber cantar, tem que saber falar, tudo em uma hora. Tem que fazer o apelo, tem que orar pelos conversos, tudo em apelo, tudo em uma hora. Presídio. Cadê o painel do presídio? Capelania. Capelania não tem, não consegue chegar. É muito rápido, nossa mídia, a coisa é muito rápida. Mas o capelania estende-se mais de 100 presídios. Um grupo de homens e mulheres que correm durante a semana, final de semana, presídio. liderado pelo evangelista Diego, por um grupo de pastores também, pelos irmãos que doam o seu tempo. E sabe que no presídio tem ordem? O camarada dá um grito, quem é crente vem para o culto, quem quer ouvir vem para o culto. E não dá para disfarçar não. Eles ficam olhando assim, você é crente mesmo? Se sair, se você se desviar, a gente te pega. Se lá dentro você declarar crente, você vai ter que ser crente até o último dia de sair de lá. Não tem conversa. Não tem ir para a cantina, não tem ficar no pátio, é crente. E tem gente caída lá que se levantou lá dentro. E evangeliza os de dentro, os de dentro. Uma coisa tremenda, ministério de capelania, feminina e masculina. Coisa boa é lidar com a pessoa que foi triturada e moída, aleluia, pela justiça, pelo tempo, pelo pecado que os enganou. Mas a graça vai lá, entra nos muros, atravessa os ferrolhos de ferro e fala assim, eu tenho graça para vocês. Eu tenho graça para vocês. Eu tenho graça para vocês. E eles aceitam, se dobram. E alguns profetas, pastores, pregadores, obreiros, obreiros estão atrás das grades, cumprindo a pena e Jesus tratando com eles. Esta é a geração. Vocês são a geração de faculdade. Estão enfrentando aí um desafio tremendo que o diabo veio com força. Ele está começando, está atuando nas faculdades para nos intimidar. Nas faculdades os pastores, os professores, reitores, endemoniados. Destruindo, querendo destruir a pregação, a narrativa, a autoridade do pastor, a autoridade da palavra de Deus. Mas Deus tem o congresso madempo para dizer que a nossa geração não vai morrer. A nossa geração não vai morrer. Eu faço parte da geração do congresso. Eu e minha esposa, a missionária Lígia, fomos tirados do congresso. Do congresso. Para servir a obra de Deus. É de lá que nós fizemos carreira e chegamos onde chegamos. Tirado do congresso. De culto, de reunião, de evangelismo pessoal. Do congresso. E Deus nos deu graça. Mas a geração de hoje é difícil. O diabo está buscando liminar nos tribunais. Para entrar na igreja com força de liminar, cautelar. Eu sou advogado, posso falar do que sei. Para entrar nos nossos cultos e ninguém pode pôr a mão neles. Nos demônios. Pode sim. Pode sim. Um falou, eu vou entrar lá e você vai fazer o meu casamento porque a lei te obriga. Pode vir. Pode vir que eu faço seu casamento. Agora eu quero ver você andar da porta até aqui. Eu quero ver você andar da porta até aqui. Se você parar em pé até aqui, está resolvido. Já se converteu, então está tudo certo. Nós somos a geração da ameaça. Estão querendo tornar o Brasil africano. Não vai dar certo. Que o Brasil não é africano. Aliás, nós evangelizamos a África, onde os demônios levitam. Onde as mulheres são maltratadas, são sucateadas. O evangelho os alcança para libertar. É mentira, aleluia, que a inclusão vai fazer coisa diferente. Não existe nada mais inclusivo do que o evangelho de Jesus Cristo. Ele chama o japonês, o branco, o brasileiro, o moreno, o pardo, o índio. Tudo inclusivo. Aqui não tem diferença nenhuma. O moreno, o negro, o branco, o alemão. Qualquer nacionalidade. Jesus disse, venha, 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 venha. Eu tenho inclusão. Aleluia para todos aqui. Venha. Eu vou transformar a vida de vocês. Venham. E o povo continua vindo. Mas a nossa geração. Eu nunca vi o que eu vi esses dias agora. Está complicado. Eu nunca vi. O pastor pregar uma mensagem no púlpito. Isso a televisão mostrou no Brasil inteiro. Pregar uma mensagem no púlpito. O cidadão saiu do meio da igreja, crente, se diz crente, e bateu no pastor no púlpito. Vocês já viram isso ou não? Bateram por causa da mensagem. A autoridade pastoral do pregador está na mão do pregador. Mas a pessoa se dizendo autorizada e querer tirar desaforo, bateu no pregador, no púlpito. Você já viu isso ou não? Você já viu ou não? Estou perguntando. Eu nunca vi. Sou nascido na igreja, nasci em 60, até hoje eu nunca vi acontecer. No meio do culto, não concordo com a mensagem, bateu no pregador, no púlpito, crente. Depois, com o pedido de perdão, ficou tudo certo. Não tem pedido de perdão. Tem disciplina. Aquilo que a gente faz com o membro raso, faz também com o alto. Não tem diferença entre nós. Eu também nunca vi o cantor e uma cantora levantar no meio do culto, gritando e dizendo e me a hora, e me a hora, vai sair me a hora ou não vai? Vai sair me a hora o empresário, o pai da cantora, vai sair me a hora ou não vai? Eu nunca vi. Quem é doido de falar alguma coisa no movimento desse? Que o Espírito de Deus está regendo daqui. Atrás da cantora está a mão dele. Atrás do cantor está a mão dele. Não é por acaso que você se arrepia, você se alegra, você chora. É porque o Espírito de Deus está na regência. O Espírito de Deus está no controle do culto. Eu nunca vi, mas esses dias eu vi. Esses dias eu vi. É bom para as igrejas aprender, não ficar contratando estrela, acima da média, acima do básico. Contratando pessoas que querem dominar a plateia, o culto. Não, senhor, o domínio aqui é do Espírito de Deus. Aleluia. Todo ano nós publicamos uma mensagenzinha nas redes sociais da igreja e acaba vazando fora. Não vá às festas pagãs. Não vá às festas pagãs. Fuja das festas pagãs. Fuja do Halloween. Porque tem uns crentes de meio tigela. Isso não faz nada. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver se tu vai lá na barraca da idolatria, lá no meio da feitiçaria, lá no meio das coisas idólatras e diz que não tem nada. É por isso que vive com depressão. É por isso que vive cortando pulso por aí. É por isso que vive caindo na igreja dizendo que passou mal. Passou mal nada. É manifestação mesmo. É manifestação mesmo. Eu nunca vi. Aí a gente publica. Corre o Brasil inteiro. A mensagem não frequente. Festas juninas. As escolas fazem e obrigam os crentes a participar. Desde os pequenininhos, colocar um chapéu de palha, pintar a cara de palhaço e tal. E manda passar debaixo das mãos lá da idolatria. Fui criado na igreja. A mãe falava. Festa junina é feriado em casa. Ninguém para a escola. Mas a professora vai brigar. Quem manda na minha casa sou eu. Não é a professora não. A professora sai fora e fica a mãe com o BO, com o menino nervoso, a menina nervosa. Quem não sabe o que é. Passa na mão da idolatria lá. Não vista o Halloween. Não vista o símbolo. Pastor, não tem nada a ver. Olha para a América. Olha para os Estados Unidos. O que aconteceu com a Europa por causa da brincadeira da feitiçaria do Halloween. que traduzido é bruxaria. Bruxaria. Mas vai um pastorzão teológico, dono de uma igreja de grife em São Paulo. E diz assim, irmãos, eu não só vou na festa junina, como como batata doce, como pipoca, como isso, como aquilo. Para mim não pega nada. Já pegou, meu irmão. Já pegou. É só mostrar quanta gente está te ouvindo na sua igreja. Não tem ninguém. Ninguém quer te ouvir. Ninguém chega. O Espírito de Deus já correu. Daí, aleluia. Não adianta ter a igreja de grife. Adianta o Espírito de Deus coordenar a igreja. Ninguém segura o Mademp. Ninguém segura o Mademp. Olha a história do Mademp. E quando não tinha o templo aqui, as ruas se fechavam, Perus fechava todinho, carro na rua, telão na rua. Era feriado em Perus no dia do Mademp. E de lá até aqui, não nos faltou um congresso. Em que Deus manifestasse a sua glória. Por causa de duas coisas. A igreja aqui não abre mão. Oração e palavra. Diga comigo, oração e palavra. Os crentes não querem orar? Não querem orar? Não tem milagre, não tem bênção, não tem nada. Não tem nada. Você vê grandes congressos, mas não tem um missionário no congresso? Não tem um missionário no congresso? Ninguém fala nada. A igreja não tem um missionário? Pastores riquíssimos, milionários. A igreja não tem um missionário? Um missionário? O mundo está clamando? O mundo está clamando? Fala para nós. Prega para nós. Fala para a gente da igreja como é que é isso? A minha filha na Inglaterra, numa escola, está fazendo um curso avançado. As meninas muçulmanas, conta para nós como é que é esse negócio de Jesus? Mas vocês nunca ouviram falar? Não, não ouvimos falar, não ouvimos. Os meninos de outro país, da Turquia, do céu, conta para nós o que é Jesus, quem é Jesus, quem é Jesus, a sede, a sede de Jesus, a sede da palavra. Mas ele está no meio dela, diz a palavra, ele está no meio dela, Salmo 46, não será abalada, Deus ajudará ao romper da manhã. Aleluia. Esta é a igreja, o Madempe 2024, Brasil 2024. Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Cumprimentar a nossa liderança, o pastor Flávio Pena. Irmãos, nós sugamos os pastores aqui. Pastor, trabalha no Madempe, tem que dar conta. Ele mora a 100 quilômetros daqui. Trabalha num campo regional com 50 igrejas. Tem que correr para dar conta da administração regional. Trabalha também na comissão do CONAMP, na diretoria executiva do CONAMP. Tem que correr para dar conta da executiva. Corre lá, quando pensar que está chegando, já está saindo para outra coisa. Mas tem força, não tem? A gente vai trabalhar fora, a gente trabalha 8 horas, 10 horas, 15 horas, 20 horas, pronto, para dar conta. E na igreja? Na igreja, Deus levanta e vai fazendo. Glória a Deus. Pastor Flávio, pastor André Bueno, liderança forte. O pastor chegou a deputado agora, mas ele não vai ser o prioritário do deputado. Ele é pastor mesmo, pastor chegou lá como voz de Deus para uma resposta que nós precisamos nesse tempo difícil. Deputado estadual, pela primeira vez, duas tentativas ou três? Duas tentativas. Agora o povo se convenceu que nós temos condição de chegar junto e colocar um representante nosso. Perus com a quantidade de igreja que tem. Não fazer um vereador, não fazer um deputado, mas pastor tem muita gente contra, claro que tem mesmo. No nosso meio tem gente que prefere votar contra do que votar no nosso. Se falar assim, o Espírito Santo está aqui e o do contra está ali, ele falou, eu sou do contra. Aqui no nosso meio. Eu sou do, ele é contra, não sabe nem porque ele é contra. Mas os contra, precisa tomar cuidado, né? Então, a nossa liderança trabalha e graças a Deus por isso, pelo nosso. E o Cibempe, coordenado pela missionária Lígia. Você já pensou chamar o Cibempe aqui, o Campi aqui, o Madempe aqui, chamar aqui o Conampi aqui. Tem que fechar o bairro. Tem que fechar o bairro. E para receber o povo aqui é por turno. E culto, e culto, e culto. Hoje à noite é outra vigília, amanhã é outro dia, segunda-feira é oração de manhã aqui. À noite é oração também com a igreja, porque os crentes precisam sempre saber orar. E a igreja não para. Amém, irmãos? Deus abençoe. Ore por nós em nome de Jesus. A Viverus, desde 1947, abençoando o Brasil.